Já pensou como proporcionar maior produtividade, economia e controle sobre a qualidade do produto da sua empresa? Você quer saber se ela já produz o máximo do seu potencial, com menor investimento, se você está na sua performance otimizada? O PCB, ou Planejamento e Controle da Produção, é na verdade o sistema nervoso dos processos de operações dentro das empresas. Você que está com dúvida se vai fazer ou não o nosso curso de especialista em PCP, não tenha dúvida. Se você sabe o que é um planejamento e controle de produção, ser um especialista, e aí você vai para uma fábrica e você tem essa vivência, esse skill. E reconhece que a atuação profissional em um mercado recentemente competitivo exige capacitação, exige contínuo aperfeiçoamento. A resposta está no PCP, Planejamento e Controle de Produção, onde você pode aprender a desenvolver melhor a performance do seu negócio, otimizar a sua qualidade, otimizar custos, gerar um resultado com maior potencial e isso servir para você também como uma alavanca de crescimento, de aprendizagem, desenvolvimento na sua carreira. Se você quer ser um gestor de manufatura, em particular um gestor de PCP, você tem que entender a lógica que os sistemas que a maioria das empresas usam, os sistemas integrados de gestão, qual é a lógica dentro deles que é usada para gerenciar três perguntas essenciais? O que, quanto e quando produzir e comprar? E que são as perguntas essenciais que o planejamento de necessidade de materiais visa responder. Aprendendo isso em qualquer empresa, você pode aplicar isso em qualquer empresa. Isso te dá uma empregabilidade fantástica, porque você acaba tendo um conhecimento, uma visão holística da empresa. Você controla os indicadores, você vê todo um planejamento, um controle da performance da empresa, então realmente ele é muito rico nesse sentido. Ele combina os conteúdos mais avançados de gestão de operações, técnicas para planejamento, controle da produção e gestão de operações, com ênfase especial no modelo de referência no mundo inteiro. Eu estou falando do Lean Manufacturing com origem no sistema Toyota de produção. Lembrando que esse curso, que essa formação, ela vai ser feita por quatro consultores, ok? Marcos Rezende, Henrique Correia, Paulo Guinato e Júlio Briales, eu, que vou estar aqui com vocês. Então, galera, não vamos perder mais tempo. Vá lá e faça a sua inscrição. Vá lá e faça a sua inscrição.